da versão 2017 do jogo Pro Evolution Soccer, que agora terá o Campeonato Brasileiro em detalhes após uma parceria com a CBF. Ontem aconteceu o lançamento do jogo e a gente estava lá. A noite desta segunda-feira foi lançada a versão 2017 do Pro Evolution Soccer, que estará disponível para o público a partir do próximo dia 13. E alguns dos principiantes de detalhe. E o seu jogador é bom? Cara, eles me deram uma moralzinha aí, velho. Me deram uma moralzinha no joguinho aí, gostei. Espero que cada ano esteja evoluindo, esteja crescendo, para quanto mais vem, os caras vão melhorando um bonequinho, né? Então, é bem legal. Além de que é a última versão, mas deu para pegar já no primeiro jogo que a gente jogou. Vai passar no... O lançamento do PES deu empate entre os corintianos, mas entre os santistas, o mais jovem ganhou. Eu não consigo... Sinceramente, quem que é o melhor, por isso? Rapaz, no momento está eu. Já faz umas concentrações que eu peguei o Fagner. O Fagner foi até com as costas quentes para a seleção, velho. Deu uma costa nele bonita. E depois ele não quis mais revanche, né?